Oração da noite Graças, prodígios, milagres Possam acontecer na sua vida Para que você possa crer Buscar a força de Deus Um Deus que está vivo Um Deus que está presente Míria poderosa intercessão de nossa mãe Que ela possa nos iluminar Interceder por nós E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine Nesse projeto evangelizar Nossa missão, eu João Vicente Nesta noite quero me colocar Diante da grandeza de Deus E diante do poder de Deus Você que está aflito Você que está triste Você que está angustiado Não se desespere Somente confia na misericórdia Do nosso Deus Iniciemos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Trago para você Na palavra de Deus Está em Evangelho de São Lucas No capítulo 6 No versículo 36 Seis generoso Como vosso Pai é generoso Não vos alvareis em juízo E não sereis julgado Não condeneis E não sereis condenado Observei E sereis absolvido Daí vos será dado E uma boa medida Sacudida Tenebrante Que derramarão Nas obras De vossa veste Pois a medida Que vos servir Será também Que medida para vós Palavra Da salvação Glória a vós Senhor Meu irmão Minha irmã Seja generoso Seja generoso Não seja alvareis Quer dizer Alvarento Como se diz Para que não seja condenado Observeis E sereis observado Deixa Deus Hoje nesta noite Agir no teu coração Na tua vida Do mesmo jeito Que você mede os outros Você vai ser medido Não fique medindo As pessoas Mas somente Confie na grandeza De Deus No poder de Deus Na manifestação De Deus Sim Pai Nesta noite Nós nos colocamos Diante de ti Porque somente O Senhor Pode hoje Fazer maravilhas Em nosso coração Somente o Senhor Possa derramar As bênçãos Em nossa vida Então que hoje Você possa se colocar Diante da misericórdia De Deus Diante do poder De Deus Da manifestação Do nosso Deus E que nesta noite Você possa Buscar tua cura Buscar tua libertação Confiar no projeto De Deus Confiar na misericórdia De Deus E confiar Na grandeza Do nosso Deus Que nesta noite Você possa ser Totalmente tocado Por esta palavra Ser generoso Seja pessoa Seja pessoa Generosa Caridosa Amorosa Seja aquelas pessoas Que sempre faz o bem Que eu tenho certeza Que Deus Vai fazer maravilhas Em nosso coração Pai nosso Que estáis no céu Santificado seja Vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu E ao pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendito sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Que Deus Possa te abençoar Em nome de Jesus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que nesta noite Você possa confiar Na misericórdia Do nosso Deus Em nome de Jesus Amém